É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje a Sônia veio pra gente matar a saudade dela, né, Karen? Eu trouxe, eu disse, vem, vem pra ajudar a explicar um pouquinho. É, tu faz falta, viu, Sônia? Não que a Karen não cumpra 100% a missão dela, mas a gente gosta muito dela. É sempre muito bom ter a Sônia do lado, sabe? Ela é uma segurança, ela é uma referência pra muitas pessoas, pra mim. Tô mesmo, tô vendo, né, Karen? Eu já tô tirando, eu tive um pouco de creme. Não, é muito cedo pra tirar de campo. E hoje nós vamos saber a diferença entre cúrcuma e açafrão. Você sabe? Eu não sei, gente. Vamos começar pelo básico. São duas plantas completamente diferentes, tá? A cúrcuma é uma raiz. Ela é uma planta e a mesara cúrcuma vem da curcumina, que vem de uma raiz. E o açafrão, ele é uma planta chamada crocus sativos. E ele é retirado do pedículo da flor. Então, pra começar, o início já começa completamente diferente. Elas têm ações semelhantes, mas o grande erro que deu de início foi que a cúrcuma é chamada de açafrão da terra. Mas ela não é um açafrão. Ah, então confunde. Isso que começou a confundir, né, Sônia? É, e o açafrão da terra é mais um tempero. Sim. Né? Então, por isso essa confusão, né? E acham que o acúrcuma é a mesma coisa que o açafrão da terra. Elas têm preços completamente diferentes, né, Karen? Se tu pensar, a cúrcuma é uma raiz, tipo a do gengibre, tanto que é conhecido como gengibre amarelo. Então, ela vem em grande quantidade, é fácil de extrair. Então, o valor dela não é tão caro quanto o do açafrão. Sabe aquele pedúnculozinho da flor? Aquela partezinha masculina da flor? Então, pra tirar um quilo de crocus sativos, que é o açafrão real, o açafrão puro, tá, tu vai precisar de 2.500 plantas. Não, 75 mil plantas. Ah! 75 mil plantas dá um quilo. E qual é o benefício de cada uma delas? O do açafrão, ele é usado mais pra parte neurológica da pessoa, tá? Então, assim, ele trata muito depressão, ansiedade, compulsão alimentar, toda essa parte mais neurológica. E a concentração dele não precisa ser muito alta, ele funciona numa concentração mais baixa. E a cúrpuma trabalha mais com a parte anti-inflamatória. Então, ela é pra dores, pra quem tem mais artrite, pra quem faz exercício físico e se sente inflamado depois. Claro! Então, isso é muito importante a gente saber também em função de preço, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, o açafrão da terra, ele é usado muito como tempero, né? Então, ele pode ser um pozinho ralado, que seria o açafrão, que é parecido com o gengibre, né? Raladinho, isso é tempero, né? É aquele que a gente compra no mercado público. É aquele que a gente compra nas casas de produtos atrais. Então, só pras pessoas terem noção, em termos de princípio ativo, ele tem 3% de curcumina, que é o princípio ativo, tá? Ao passo que nós, na manipulação, trabalhamos com o extrato puro do açafrão da terra. Ele, por exemplo, ele tem 95% de princípio ativo. Imagina a curcumina, que é o que funciona, né? E esse comprado, assim, como pó, ele tem 3%. Então, imagina a quantidade que teria que ser consumido nesse tempero, pra dar o mesmo efeito. Além do que, Carmen, a própria curcumina, ela não entra no nosso intestino, ela não entra no nosso organismo muito fácil. Ela não é absorvido tão facilmente. Isso. Então, ou pra ele ter feito como tempero, e ele funcionar também como um medicamento, ele precisa ter associado ou a pimenta, porque ajuda o intestino a absorver, ou o óleo de coco, porque ele é super, ele tem uma afinidade muito grande por óleos. Então, teria que comer comidas bem gordurosas, pra que ele tenha uma absorção boa. Já na manipulação, a gente usa ele em padrões lipossomados, a gente já trabalha ele pra que ele tenha uma absorção melhor. Sim, potencializa muito mais o efeito dele, não é? E você tem duas matérias puras, uma aqui em Porto Alegre, que fica na Cristóvão Colombo, quase esquina ali com a doutora Timóteo, e outra em Carlos Barbosa. 30 anos cuidando da nossa saúde, não é pouco, né? E sabe o que era bom também, que eu gostaria de frisar? Que nos seguissem nas redes sociais também, né? Sim, porque lá vocês dão muito... Nosso Instagram também tá cheio de dicas, né? E quem tiver dúvida, Carmen, pode mandar o WhatsApp, pode mandar pra do direct, a gente sempre explica, a gente quer que a pessoa tenha conhecimento. Essa é uma das nossas funções, o Magnus já falou em um dos programas, mas o nosso propósito é ensinar. Obrigada por hoje, semana que vem tem mais Matéria Pura pra vocês.